Pessoal, vamos falar sobre uma série de problemas aí no mercado de criptomoedas e como isso deu margem para a regulamentação da criptomoeda avançar na comunidade europeia. Infelizmente, isso é o pior, é a pior situação de todas. Essa notícia foi sugerida por Hugo SDZ e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha o que está acontecendo. Recentemente, as criptomoedas estão em baixa, Bitcoin na faixa dos 19 mil dólares. A situação não está boa não, mas é aquele negócio, está refletindo o que está acontecendo nos mercados em geral. Em todos os mercados, os valores dos ativos têm caído bastante. Só que no mercado de criptomoedas aconteceu um fator novo. A gente já falou aqui no canal várias vezes sobre a questão do DeFi, que são aquelas tecnologias novas de finanças descentralizadas. É um negócio muito bacana, eu acredito que isso tem muito futuro. Mas como eu sempre alertei vocês, é uma tecnologia muito no início. É uma coisa que ainda está muito preliminar, ainda sendo estudada, cheio de pontos ainda não resolvidos. Infelizmente, o que a gente viu foi justamente com essa queda do valor das criptomoedas em geral agora, com esse mercado de baixa, a gente viu muitos desses projetos terem problemas sérios. Enquanto as coisas estavam subindo de valor, não tinha problema nenhum, tudo funcionava maravilhosamente bem. Uma criptomoeda ou outra tinha problemas com hacker, com invasão e coisa e tal, mas no final das contas as coisas funcionavam bem. Agora que o mercado está em baixa, a coisa está apertando. Então a gente já teve vários problemas. A 3AC, que é uma grande corretora que postava títulos em bitcoins, em criptomoedas, pediu falência. Já está em fase de liquidação. A Celsius, que era uma outra empresa que fazia também empréstimo de criptomoedas, também está em processo de falência. E pode ter certeza, ainda vem muita gente por aí. Não preciso falar para vocês do caso da Axie Infinity, do caso da Luna, empresas que praticamente o valor já foi a zero. Eu avisei da Axie Infinity, eu falei para vocês. Não dá para ganhar dinheiro? Dá. Todo esquema dá para ganhar dinheiro no início. Mas em algum momento a coisa desanda e de fato desandou completamente recentemente. Enfim, eu não tenho problemas com o bitcoin. O bitcoin está com valor baixo, é verdade, mas eu não vejo nenhuma mudança nos fundamentos dele. Ele vai continuar existindo, vai voltar a se valorizar, como aconteceu todas as outras vezes. Agora, eu temo pela indústria do DeFi. Certamente vai haver um receio muito maior, uma dificuldade muito maior de se montar esse tipo de solução. Agora, uma vez que a gente sabe agora dos resultados de tantas falhas que aconteceram nesse tipo de serviço. Enfim, isso vai demorar a se recuperar. Eu não tenho dúvida nenhuma que vai acontecer, que o DeFi é algo que vai chegar lá, que vai de fato levar ao futuro nosso de finanças descentralizadas, mas pode ter certeza que vai sofrer um baque. Enfim, qual é o grande problema dessa história toda? O grande problema dessa história toda é que agora entraram os governos com as propostas de regulamentar as criptomoedas. Qual é a justificativa? Um monte de investidores apostou nessas coisas e se deu mal e perdeu o dinheiro todo e perdeu muito mais dinheiro do que tinha. E, de novo, o que eu estou falando, isso aqui não acabou não. Você pode ter certeza que ainda vai vir mais empresa, vai aparecer por aí mais quebradeira mais para frente. E aí, isso dá o exato tempero que os governos precisam para oferecer a solução. Ah, nós vamos resolver o problema das criptomoedas, né? E, de fato, infelizmente, a gente tem a informação de que a União Europeia anunciou agora um acordo. Conseguiram chegar num acordo para regulamentar as criptomoedas. E é um acordo muito ruim. É um acordo que vai engessar muita coisa. Ainda não está aprovado. Ainda precisa ser aprovado pela Comunidade Europeia. Uma vez aprovado pela Comunidade Europeia, ainda precisa ser transformado em lei em cada país da Comunidade Europeia, mas, realmente, essa baixa das criptomoedas, principalmente com esses casos todos de falha, acabou dando combustível para esse tipo de coisa. Infelizmente, a gente esperava que isso fosse acontecer. Pois bem, e o que tem nessa regulamentação? O que tem por aqui? E eu vou te falar um negócio. É um pesadelo completo. Eu dei uma lida por alto. Não tive tempo de ler tudo. São um total de 180 páginas de regulamentação aqui. É muita coisa. Abraça stablecoins, abraça criptoativos, abraça aquelas moedas que são, na verdade, valores mobiliários. Quando a empresa emite moedas ao invés de emitir ações. Abrange tudo isso e, com um rigor enorme, praticamente toda exchange passa a precisar de autorização do governo. Tem que cumprir um monte de regras similares a de corretoras de ação. Então, ou seja, vai, sem dúvida alguma, engessar muita coisa aqui. No caso de stablecoins, estabelece um monte de regra para stablecoin, para garantir que tem reservas suficientes para cobrir as moedas emitidas e coisa e tal. E nesse caso de stablecoins, é preciso notar que teve mais problema recentemente. O SDC andou despegando por aí, o que é um problema. A gente não tem certeza ainda se a coisa já foi para o buraco ou está indo para o buraco. Mas que a preocupação é significativa, não tenha dúvida nenhuma. Enfim, tem pontos positivos nisso daqui? Tem alguns pontos positivos sim. Por exemplo, estava-se cogitando a proibição de carteiras pessoais. As pessoas não poderiam ter carteiras suas na sua máquina, no seu celular. Só poderia ter carteira em corretoras. Então, isso chegou a ser cojetado nessa legislação. Nessa versão aqui, não tem isso. Pode ser que eles... Isso aqui não está aprovado ainda, tá? Pode ser que eles coloquem isso novamente, mas pelo menos nessa versão aqui não tem essa proibição de carteiras fora de corretoras. Tem a indicação de que as corretoras vão ter que identificar cada carteira, mas isso a gente já esperava, já é assim hoje. A corretora já sabe tudo sobre você, não tem como esconder da corretora. Mas aqui você ainda pode ter carteiras normalmente, né? E, além disso, você tem outra coisa que é positiva, é que havia também uma pressão para proibir o POW, proibir o Proof of Work. Isso chegou a ser discutido, mas também foi abandonado nessa legislação. Então, não há proibição do Proof of Work. Porém, porém, existe aqui uma parte em que ele fala que os atores no mercado de criptoativos serão requeridos a declarar informações nos aspectos do footprint primário, na pegada de carbono ambiental e climática da sua moeda. Então, veja, não é uma proibição. Eles não estão dizendo que proíbem esse tipo de coisa. Mas você vai ter que ter relatórios para indicar a sua pegada climática ali. E quando eles falam de atores no artigo de mercado, certamente eles estão querendo dizer os mineradores. Os mineradores, o POW não vai ser proibido na Europa, mas vão incluir um monte de coisa. E em dois anos, a comunidade europeia pode exigir algum tipo de impacto e estabelecer novas regras conforme o impacto de criptomoedas. Então, vocês já viram para onde é que isso está caminhando. É lógico, a gente sabe que o Bitcoin, ao contrário do que dizem, é uma moeda extremamente verde, é muito mais ecológica do que o dinheiro atual, do que o sistema financeiro atual, mas eles estão querendo colar essa coisa de que o Bitcoin gasta muita energia e coisa e tal e gera problemas ambientais. Você já viu que está caminhando nesse sentido. Não tem nessa regulamentação nada que proíba você ser um minerador na Europa. Mas você já entendeu para onde que eles estão caminhando aqui. Enfim, eles botam muita ênfase. Muitas dessas páginas aqui são justamente para proteger os investidores e aí eles colocam basicamente todos aqueles mecanismos de proteção que você tem no caso de corretoras de ações. Então, você tem toda uma legislação sobre inside trading, da pessoa saber informações sobre a criptomoeda previamente vender. Então, não pode, tal como valores imobiliários. Ou seja, é uma coisa realmente que é assustadora, que vai engessar muito o mercado. Eu não sei como que o Vitalik Buterin vai fazer, porque ele próprio não atende isso daqui, ele tem um poder sobreproporcional na criptomoeda na Ethereum. Enfim, tem um monte de limitação aqui sobre esse tipo de coisa para criptomoedas, que não fazem sentido nenhum, porque é uma coisa totalmente diferente, é uma moeda mesmo, não é um valor imobiliário, não é um ativo de outro tipo. Enfim, é uma coisa realmente, é aquilo que eu falo sempre, o governo tentando resolver problema, no final das contas, acaba piorando o problema muito mais. Essa legislação parece que já tem um acordo para passar ela na comunidade europeia, não tem uma data ainda para a votação disso daí, para a aprovação disso daí, é um processo longo, tudo na comunidade europeia é muito longo, mas realmente a gente está caminhando para esse tipo de coisa. Eu fico muito preocupado, regulamentação de Bitcoin ou de criptomoedas é contrária à visão da própria criptomoeda. A ideia é justamente se livrar do governo, então não faz sentido nenhum esse tipo de regulamentação. Realmente eu vejo com muita tristeza isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.